Música Celso, estamos sendo lesados por consultores que vendem consórcios oferecendo vantagens, mas depois que pagamos não recebemos nada e os consultores desaparecem. Tem algo que podemos fazer? Bom, em primeiro lugar, a pergunta é ótima, José Vicente, pelo seguinte, tem muita gente oferecendo através de anúncios pela internet, pelas redes sociais, pelos jornais, veículo, casa, moto em consórcio e aí a publicidade é exatamente a seguinte, consórcio contemplado, cota contemplada, isso é uma mentira, não existe cota contemplada. Vou fazer uma pergunta para vocês aqui, se alguém tiver uma cota contemplada, vai ceder para terceiros ou vai ficar para si próprio? O que é uma cota contemplada? Você está pagando consórcio, aí dentre aquelas pessoas que fazem parte do grupo do seu consórcio, um é sorteado para receber o bem, seja a casa, o carro, apartamento, moto, não importa o que, receber o bem imediatamente. Você acha que alguém que tem uma cota contemplada vai dar para alguém ou vai ficar para si próprio? Você não vai ter que precisar, você não vai ter que dispor de um centavo. No consórcio, mensalmente você tem duas situações para tirar um veículo. Um, o melhor lance, então a pessoa tem que aportar dinheiro, tem que colocar dinheiro lá e esse dinheiro quem colocar mais vai levar pelo lance e um por sorteio, o que vai pelo lance ele tem que pagar o dinheiro, o que vai pelo sorteio não vai por absolutamente nada, é assim que funciona e vai continuar pagando o consórcio normalmente. Vocês acham mesmo que quem tem uma cota contemplada vai ficar oferecendo pelos jornais? É mentira, gente. É pura mentira. E aí o vendedor faz o seguinte, olha, ele diz o seguinte para o consumidor, olha, eu vou te vender esse consórcio com essa cota contemplada, você fica de bico calado. Se alguém do consórcio te perguntar se alguma coisa foi oferecida para você, você vai dizer que nada foi oferecido. Então aí, você veja, se o cara está te propondo uma coisa e já está dizendo para você mentir e vai dizer ainda para você, olha, vão te ligar lá do consórcio e você vai dizer que não te prometeram nada, tá bom? Porque esse negócio aqui eu estou te arrumando por baixo do pano e etc. É mentira, gente. Ele está te vendendo o consórcio para ganhar a comissão dele, depois ele desaparece. É o que o José Vicente está falando aqui, desaparece. Não existe. E olha, semanalmente eu recebo dezenas e dezenas de pessoas reclamando da mesma coisa. Bom, vamos fazer o seguinte. Por que você que vai comprar uma cota de consórcio não age da seguinte forma? Ah, você tem uma cota contemplada? Então você não se importa que eu grave aqui a conversa nossa. Aí você pega o celular e passa a gravar. Vamos ver se o vendedor vai continuar na mesma história, sabendo que você está gravando uma conversa com ele e que ele está te prometendo alguma coisa que ele não vai cumprir e que caracteriza a prática do crime chamado estelionato. Pois é, estelionato, artigo 171 do Código Penal, que tem pena de até cinco anos. Esse é aquela 171 que todo mundo fala, ah, caiu no 171, foi enganado, foi enrolado, etc. E tal, é exatamente isso. Por isso não acredite nesse negócio de cota contemplada, é mentira. E o que é pior, olha só como eles jogam. Pegam dois vendedores, eles se unem para dar o golpe nas pessoas. Uma hora um se passa por vendedor, outra hora um se passa por gerente. Aí eles se trocam também. Então um é vendedor, ele é gerente, depois eles se trocam. E aí você chega lá no consórcio e fala assim, pois é, eu vi um anúncio da cota contemplada. Aí o vendedor já começa assim, para te dar o golpe. Não, mas eu não tenho mais. Já passou outro consumidor aqui, já levou essa cota contemplada. Como? Mas eu entrei em contato com vocês, eu falei que eu queria a cota contemplada. Pois é, mas outro já chegou na frente e não tenho mais. Ah, mas por favor, me ajuda, eu preciso comprar o carro, preciso comprar o caminhão, preciso comprar a casa, preciso comprar a moto. E aí ele diz assim, não, então eu vou chamar meu gerente. E meu gerente pode ser que ele tenha uma outra cota contemplada. E aí você fica esperando, chega o cara, não, eu já vendi, não tenho mais. Eu tenho uma, mas já está garantida para outra pessoa. Aí você começa, não, mas eu preciso, me ajuda. Você tem mais uma, vende essa para mim. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? O vendedor e o gerente te fazem entrar no golpe e em determinado momento, você que está implorando para comprar o negócio que eles querem te vender. Que é golpe, é puro golpe. Quando a esmola é demais, eu vivo falando isso aqui, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Então, se a esmola é muito grande, para, pensa no que estão te prometendo, porque com certeza absoluta tem alguma coisa errada nessa história. Não existe conversa desse tipo. Então, não aceitem essa história. Se alguém que você conhece, se você, ah, eu vou comprar uma cota contemplada, não. Você vai entrar num consórcio, você vai pagar todas as parcelas, pode ser que você seja sorteado, pode ser que você não seja. Se você chegar no final do consórcio e não foi sorteado, e não deu nenhum lance também, você vai receber o seu bem. É assim que funciona. Aí as pessoas entram nessa história da cota contemplada, pagam três ou quatro meses, veem que não vão receber nada, desistem. E aí me procuram. Celso, eu estou com um problema, eu quero meu dinheiro de volta. O consórcio é obrigado a te devolver o dinheiro? É obrigado a te devolver o dinheiro. Mas quando? Quando terminar o grupo. Imagina se o grupo é de cinco anos. Você vai ter que esperar cinco anos para receber o seu dinheiro de volta. Por quê? Porque o consórcio, o nome já diz, é um grupo de pessoas que se consorciam, que se unem para o quê? Para um único fim. O fim é juntar dinheiro, todo mundo junta dinheiro, e cada mês um vai recebendo. Então, o dinheiro que é juntado por todos, cada um vai recebendo. E o que o consórcio faz no meio dessa história toda? Ele recebe a taxa de administração e administra o grupo. Então, se vocês não estiverem satisfeitos com o contrato que vocês fizeram com o consórcio, vocês podem pegar, reunir o grupo todo e levar o grupo todo, a conta desse grupo, para outro consórcio administrar. Então, o consórcio, o que ele está fazendo? Ganhando dinheiro em cima de você. A taxa de administração gira em torno de 10%. Essa é a taxa de administração dos consórcios. É assim que funciona. Então, para você que está nos assistindo, não existe cota contemplada, é golpe, é estelionato. Agora, os consórcios hoje em dia são obrigados, isso a gente fez lá atrás, junto com o Banco Central, eu trabalhei junto com o Banco Central bastante para regular essa questão dos consórcios. Então, os consórcios são obrigados a ligar para o consumidor depois que é vendida a cota e gravam essa conversa. E aí perguntam para você que está comprando uma cota, que está comprando uma falsa cota contemplada. Pergunto para você, o vendedor te prometeu alguma coisa? E você diz, não, não me prometeu nada. O vendedor não te prometeu uma cota contemplada? E você vai dizer, não prometeu nada, porque você já está acertado lá com o vendedor, não é verdade? E aí o que acontece? Depois eu fico sem condição de defender você, porque você assinou um documento dizendo que não estavam te prometendo nada, a não ser a venda de um consórcio. Aí depois ligam para você, gravam a sua voz, e você insiste em dizer que nada foi prometido, e depois você quer dizer que alguém prometeu alguma coisa? Como é que a gente faz para defender o consumidor? Todos esses mecanismos, tanto uma declaração por escrito do consumidor, de que nada foi prometido para ele a não ser a venda de consórcio. Como também a ligação telefônica, eu fiz com que o Banco Central do Brasil, que é o órgão fiscalizador dos consórcios no Brasil, colocasse nas resoluções para garantir o seu direito. Agora, você entra na história do estelionato, dá motivo para o estelionatário te enrolar, e depois você vai dizer que não teve culpa, que não estava envolvido na história, que você não colaborou com o estelionatário para te enrolar? Toda vez que alguém está te prometendo alguma coisa que é demais, desconfie, tá bom?